A Prefeitura de Taubaté entregou hoje parte das obras do Complexo Sede 2, o Sistema Educacional de Desenvolvimento Social. Depois de mais de dois anos da compra de duas áreas pelo valor de 31 milhões de reais, as obras no espaço começaram com um atraso de nove meses. Caroline Correia está em Taubaté, explica melhor pra gente todo esse cenário. Carol, explica pra gente o que está sendo entregue hoje então. Boa tarde pra você. Oi Fernanda, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Bom, como vocês podem ver esse polio esportivo aqui atrás de mim, ele foi, essa faz parte da fase 1. Essa foi a entrega da Prefeitura de Taubaté. Ela vai fazer parte da Escola Secap por enquanto, né? A partir de agosto, a Escola Secap vai ter o ensino integral e aí as crianças no contraturno escolar vão vir pra cá pra poder fazer várias atividades. Então, pra poder fazer todo o sistema dos Sede 2, a Prefeitura está dividindo em fases. Mais cedo eu conversei com a Secretária de Educação aqui do município, a Suelen Patarelli, que vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão. Então, vamos ouvi-la. Seja uma unidade de ensino integral. Essa é a primeira fase. A segunda fase, a gente está terminando a elaboração de um projeto que vai estar inserido toda a infraestrutura do novo contexto que vai sair. Nós vamos iniciar aqui com 300 alunos, mas a tendência é que conforme tem a procura, a gente vai aumentando esse quantitativo de matriculados aqui. Então, como ela disse, 300 alunos vão começar a atuar aqui a partir de agosto, né? Então, vão fazer esse contraturno escolar, como eu disse, está sendo feito em fases. Essa fase 1, a Prefeitura gastou quase 4 milhões de reais para montar toda essa estrutura aqui, né? Desse poliesportivo bem tecnológico, inclusive tem uma parte mais lá para trás, que tem já o pembolim, já também tem tatames, porque aqui vão ser oferecidas atividades de educação física para as crianças, de outros tipos de interação, né? Então, aqui vai ter judô, vai ter jogos de quadra, como futebol, vôlei, basquete, entre outros. E a ideia é que isso seja gradual. Então, começou com 300 vagas, mas a ideia é ir aumentando conforme a necessidade. Os pais já fizeram a matrícula, né? Eu já conversei, inclusive, com uma mãe que fez a matrícula do filho, que vai começar a estudar a partir de agosto aqui. Então, aí tem a segunda fase, que deve ser mais para o meio do ano, para o segundo semestre, segundo meio do segundo semestre do ano, onde a Prefeitura vai terminar o estudo urbanístico dessa cidade da criança e também vai fazer a entrega, então, da creche também, com recursos vindos do governo estadual. Fernanda? Carol, obrigada pelas informações. Então, terão outras fases aí para a gente acompanhar, né? Obrigada, bom trabalho para você, viu?